Eu vi-lo, o senhor está inclusive falando pra Rádio Progresso, uma imagem na página Rádio Progresso AM 1140 e na página Luiz Lopes com o Povo. Deputado Delegado Cavalcante, o que é que o senhor nos diz, o que é que o senhor nos informa, o que é que o deputado Delegado Cavalcante diz acerca desse episódio em Jati, lá no sul do Ceará? Boa tarde, Luiz Lopes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Rússios e a região. Olha, Luiz Lopes, eu estive no local, entendeu? Eu estava em Morada Nova, quando tomei conhecimento, aí fiquei acompanhando, desde 5 horas da tarde, nós ficamos acompanhando e interagindo com Brasília. E quando eu vi nas imagens alguma dúvida, eu me desloquei para o local e fui ao local, estive bem pertinho lá do ronco da estrutura metálica, a estrutura de cimento, metálica de cimento. E tirei umas fotos e tive o cuidado de mandar para alguns amigos que são especialistas em explosivos, entendeu? Mandei para um amigo em São Paulo, mandei para outros em Brasília e recebi de todos os dois que pode ter sido explosivo, entendeu? Pela situação que a ferragem ficou, se você observar aí, os ferros ficaram distorcidos e o buraco foi muito bem feito, entendeu? Não é buraco característico de uma rachadura, porque se fosse o caso, entendeu? No impulso da água, se tinha uma rachadura, mas eu estou como delegado de polícia, uma experiência muito grande de investigação, fui no local, escutei as pessoas, escutei os engenheiros, conversei com o ministro, o ministro Marinho, né? Rogério Marinho. Com o ministro Rogério Marinho e as pessoas, a gente que teve acesso, ele disse o seguinte, que houve uma primeira, primeiro, a válvula, ela fechou brutamente, ela fechou brutamente, que é isso? Aí já houve um problema, porque, tecnicamente, assim que o controlador lá fecha aquela válvula, ela passa três minutos para fechar, e ela fechou brutamente, ela fechou brutamente, e logo em seguida, da fechada da válvula, que interrompeu a batalha da água, se escutou três explosões. Depois, eu posso até me mandar um vídeo, que nós analisamos vários vídeos, desde sábado, que a gente trabalha nisso, nós analisamos vários vídeos, tem uma primeira explosão, tem uma segunda explosão, e a terceira explosão, a água sai em direção à barragem. No local, local, Luiz López, é o seguinte, lá no local, onde foi feita a abertura para a água sair, ela está mesmo direcionada, a água se direciona mesmo para o início da barragem, para o início da barragem. E dar um pano na rede elétrica, esse pano na rede elétrica demorou para ser consertado na faixa de cinco a seis horas, quando colocaram um gerador de energia, tiveram acesso ao sistema e fechou-se as comportas, quer dizer, demorou seis horas. O engenheiro me disse, se demora mais duas horas, tinha para ir de cada barragem. Lá são milhões de metros de corpo d'água, lá Deus o livre, aquilo ali estoura, aquela barragem estoura, entendeu? Tudo que foi feito para frente, na transposição, os canais, possivelmente a próxima barragem, que é a barragem logo na frente, entendeu? Tudo ia ser destruído, e possivelmente, se foi explosivo, as provas de um tecido junto com a água, ia ser mais difícil de provar que foi explosivo ou não. Agora, eu afirmo categoricamente, como delegado de polícia, como homem que tem 40 anos investigando o crime organizado, prendendo gente, conheço o local de crime, o local do crime fala, entendeu? E o que está me dando suporte dessa certeza de uma explosão foi, assim, dois peritos, dois amigos da gente, nós mandamos todas as fotografias, analisaram, pessoas respeitadas e que me disseram que ali foi uma explosão. Eu não tenho dúvida, eu nos comunicamos com Brasília, pedimos uma investigação, está vindo peritos aí fazer essa investigação, eu não duvido, entendeu? Eu não duvido de uma sabotagem, a oposição está desesperada, a esquerda está desesperada, não estou culpando eles, eu quero que apure e diga quem é. Mas um elemento é que, numa campanha política, esfaqueia o cara que está em primeiro lugar nas pesquisas e tem coragem para tudo. E essa obra da transposição, entendeu? Essa obra que vinha se arrastando, ela vinha se arrastando há 12 anos, Bolsonaro terminou num ano e meio, né? Essa obra que houve uma corrupção generalizada nela. Ela se pagou três obras para se obter uma, 4 bilhões e meio, a obra está já em 12 bilhões e meio, quer dizer, o preço de três, entendeu? E essa coisa, ela trouxe, entendeu? Inveja, ela trouxe problemas para muita gente, entendeu? Que Bolsonaro está mostrando que é competente, Bolsonaro está mostrando que vai resolver o problema da seca do Nordeste, entendeu? E é muita maldade, é muita maldade. Desde o início, eu me disse que eu tinha vários compromissos, suspendi minha agenda, fui para o local, olhei, estive com o ministro lá, conversei com ele, me envolvi na entrevista coletiva, eu fiquei fazendo alguns questionamentos ao ministro Rogério Marinho e eu não tenho dúvida que ali, entendeu? Foi uma maldade humana, aquilo ali foi uma sabotagem, entendeu? Que podia ter destruído, né? Uma obra tão grande, uma obra tão bela, uma obra que vai financiar milhares e milhares de pessoas. Deputado Delegado Cavalcante, então o senhor afirma com base em que? Que foi um atentado, porque na verdade isso foi um ato criminoso, ou um atentado, com base em que? Primeiro você pode observar nas imagens, entendeu? Nas imagens, quando há uma primeira explosão, a água começa a jorrar. Aí há o desespero do pessoal que estava mais embaixo, né? Há uma segunda explosão, a água, ela aumenta a sua vazão, né? E com a terceira explosão, ela dá um chovo, ela jorra já perto da barragem, entendeu? Essas três explosões que não se explica. Segundo, aí eu fui olhar, eu estive assim, bem pertinho, eu tive questão de três metros do local onde foi arrombado, né? Onde foi arrombado. E tirei foto, foto, bem tirei foto de todos os árvores, tirei foto dos arames, né? E quando mandei para esse amigo meu, aí ele retornou logo em seguida, ele disse, meu amigo, aqui foi explosivo, porque os ferros estão contorcidos. Retorcidos. Os ferros foram todos contorcidos, entendeu? E a água não faz isso. A característica da água, ela não faz isso. Ela não contorce os ferros. Ali quebrou, você pode olhar, do lado direito do buraco, tem ferro que foi quebrado. Como é que a água quebra? A água, ela, 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 ela talvez, a ferragem ali, você vê que tem, tem algumas muito fortes, ela passar, ela podia passar entre as ferragens, mas ela abriu um buraco, ela abriu um buraco, entendeu? Ela abriu um buraco, um buraco quase, é, bem certinho, entendeu? Um buraco bem certinho, entendeu? Aqui, eu, 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 me baseio no que vi lá, no que conversei com os engenheiros, e, né, nessas duas entidades que me deram um parecer, entendeu? Me deram um parecer de explosão, de explosivo, entendeu? Então, eu não tenho dúvida, tem que ter uma apuração muito forte... É muito grave o que o senhor, o que o senhor denuncia, deputado, é de uma gravidade, assim, sem tamanho, né? Porque se isso se concretiza, se isso é comprovado, aliás, é algo assim que deixa todos, o brasileiro perplexo, diante da gravidade, da denúncia que o senhor faz, e essa denúncia comprovada, é algo que deve deixar o brasileiro perplexo, chocado, com tamanha selvageria, com ato de tamanha gravidade. Porque vidas humanas, centenas de vidas humanas, foram colocadas em risco, não é fato? Olha, eu me baseio em situações técnicas, entendeu? Vamos deixar aqui a ideologia de lado, a política partidária de lado, eu sou um técnico em segurança pública, são 40 anos, são 40 anos nessa profissão, todo tipo de crime, você me acompanhou em Xadá, me acompanhou em Morada Nova, me acompanhou no Vale aí todinho, e sabe que muitos crimes, quase só luz, nós conseguimos descobrir, nós conseguimos conseguir. E o local de crime, Luiz Lopes, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida policial, ele fala, ele fala, ele tem indícios, entendeu? E quem tem experiência é escutar a voz do local de crime, entendeu? E eu, quando eu, 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 eu tive, comecei a ter minhas dúvidas, né? Que ali tinha, tinha a mão humana, eu fui para a perícia, fui para, para pessoas que, que são técnicos em explosivos, são técnicos em, em, nessa situação, inclusive alguns de barragem, e aí, os dois, né? Um de São Paulo e outro de Brasília, uma equipe de São Paulo e outro de Brasília, me retornaram, né? Dizendo que, um, o de, o de São Paulo, ia se apaisar por as possibilidades aí, uma, uma explosiva e a outra gás, explosão por gás, por exemplo, não, eu descartei o gás, porque lá não passa gás canalizado, né? Então é explosivo. E o outro, né? Um, um pessoal de Brasília, me afirmou que tinha sido explosão, entendeu? Quer dizer, eu não tenho dúvida, assim, pedimos, né? Mandamos isso aqui, para, para várias pessoas que são, que estão perto de Bolsonaro, talvez a gente vá comunicar a ele, entendeu? E que eu veja, assim, um absurdo. O caminho será, seria a Polícia Federal investigar? Seria a ação de investigação? Por parte da Polícia Federal, deputado? Compete a Polícia Federal de investigar, a Polícia Federal tem muitos bons peritos, entendeu? O Exército Brasileiro também podia ser acionado, também que tem especialidade nisso aí, nesse tipo de situação, eu acredito que o presidente vai fazer isso, o ministro vai fazer isso, porque isso aí tem que ser esclarecido, porque isso aí foi uma ação criminosa, entendeu? E a área lá, eu queria lhe dizer, olha, a área lá, entra qualquer pessoa. Quando foi a inauguração, que eu estive lá, quando o presidente Bolsonaro esteve lá, eu entrei nessa, ainda estava seco, esse reservatório, essa barragem estava seca, eu tive acesso até a casa de bomba, eu tive acesso sem me identificar. Quando fui para a Pena Forte, onde houve a solenidade, eu tive acesso à sala de controle, eu tive acesso sem me identificar, quer dizer, lá não tem segurança, lá só fica um homem vigiando a casa de bomba. Um amigo meu, que também é engenheiro, ele esteve lá comigo, inclusive, os engenheiros deram atenção a ele, e perguntaram, por que aqui não há, botou uma cerca, aqui não há controle de entrada, para quem vem visitar a barragem, ele disse, se a gente botar cerca, os caras roubam, se a gente botar vigia, se for pouco, é capaz de matarem eles, porque ali é uma zona, entendeu? É uma zona de fronteira, é uma zona de traco, é uma zona de gente muito ruim, entendeu? E a barragem lá, você entra nela a qualquer hora, eu entrei duas vezes, na inauguração, e no sábado, quando estive lá, lá é fragilizado, uma coisa de, que tem que ter um alto controle, de segurança pública, de segurança, que o mundo está cheio de maluco, entendeu? E não, lá está aberto, lá só tem um vigia a noite todinha, na casa de bomba, lá que fica no pé da barragem, na parte de ferro, que pega a barragem lá de cima, é um perigo, o reservatório, eu não consegui saber aqui, quantos metros curto d'água tem, mas é muita água, Deus meia, aquela barragem que destrói, e os engenheiros passaram para a gente, que eles controlaram a água, por volta de meia-noite, quando o gerador começou a funcionar, entendeu? Que eles conseguiram entrar no sistema, e fechar as comportas, mas ele me disse que com mais uma hora, entendeu? Aí ela já ia começar a comprometer a barragem, aquela barragem, ela rompendo, meu amigo, e a obra, a obra todinha, os canais, a barragem mais lá da frente, que já fica perto de Prejo de Santo, ia tudo embora, e talvez as provas, que é essa coisa de concreto, que não é da barragem, ela é uma, a válvula fica mais embaixo, ela é um duto de cimento, tem um duto de cimento, tem um duto de cimento concreto, mais embaixo tem um duto de metal, e lá embaixo tem as válvulas, houve a irregularidade, as válvulas fecharam abruptamente, entendeu? Não como desobedecer o mecanismo, e também as três explosões, e eu estou me baseando em três situações, o fechamento abrupto da válvula, que isso não era para ter acontecido, era para ter três minutos, ela fechou de uma vez só, a segunda situação foram as três explosões, e a terceira situação, o local, nós examinamos bem o local, e logo eu enxerguei aqui, a poucos metros, tirei foto de uma câmara profissional, e mandei para peritos que entendem disso, e eles afirmaram que foi explosão, foi a mão humana que fez aquela maldade lá. Esse laudo oficial vai sair há 40 dias, pelo que eu li, eu li algo nesse sentido, não seria muito tempo, até para que as provas fossem embora, não, delegado? Não, não, porque a primeira coisa que eu pedi, Gustavo mesmo, foi isolamento da área, entendeu? Isolamento da área, e não porque ele vai ter que quebrar, ele vai ter que quebrar, porque ali, o que eles imaginaram foi o seguinte, quando a barragem arrombar, ela levava à prova, que estava na frente da barragem, era o... aonde arrombou de cimento, o duto de cimento, ali não ia ficar nada, ali ia limpar, porque é muita água, são milhares e milhares de metros, de água, ali não ficava nada, eles pensaram assim, não, a gente faz isso aqui, a barragem estoura, leva tudo, e vai ficar difícil para a polícia, para a perícia, eu descobri que aqui houve uma sabotagem, entendeu? O objetivo era o que, na sua visão? Era destruir o projeto? Meu amigo, olha, o Bolsonaro, com a água do velho Chico, com a água chegando no Ceará, é que essa obra vinha se arrastando há 12 anos, e a desonestidade muito grande, com o aditamento, o aditamento de licitação, um em cima do outro, consórcio desistindo, uma obra que começou com 4 bilhões e meio, hoje em dia ela está com 12 e meio, quer dizer, de uma gastaram três, e o Bolsonaro cresceu muito na região, eles dizem que o Bolsonaro está crescendo no Nordeste, isso está influenciando, que é o auxílio emergencial, entendeu? Isso veio tirar a fome, a necessidade de muita gente, mas a outra é a água, o líquido precioso, aqui, com a água chegando no Nordeste, acaba a indústria do carro-pipa, entendeu? Contraria o carro-pipa, contraria a folha de cargo do Tomalá da Cá, a água sendo muitas vezes vendida, a água do carro-pipa muitas vezes sendo trocada por voto, entendeu? E o coronelismo ainda, infelizmente, impera aqui no Nordeste, e o que eu vejo o interesse disso aí, olha, acabou de me chegar a informação aqui, eu vejo o interesse disso aí, entendeu? Contrariado, o Bolsonaro acabou com a festa do Tomalá da Cá, de trocar água por voto, de trocar, entendeu? A indústria do carro-pipa, a indústria, né, de prefeitos, e outras autoridades, que sempre usaram a água para trocar, para chegar o tudo aí, entendeu? E nós não queremos isso, o Bolsonaro não quer isso, nós queremos a água, o Nordeste não tem acesso à água, sem o Tomalá da Cá. E chegou a informação aqui, Luiz Lopes, sabe quantos milhões de metros-pupos tinham lá, no local? 29 milhões de metros-pupos, é muita água, 29 milhões de metros-pupos, então o objetivo, na sua visão, era destruir a barragem, era destruir a barragem, destruir a... Aí, olha, essa barragem, Deus o livre, ela arrombando, ela destruia tudo que tinha na frente, milhares de pessoas iam morrer, meu irmão, milhares de pessoas iam morrer, inclusive, tinha muita gente, tinha quase 2 mil pessoas morando lá, só em Jatim, porque ela passa de lá da cidade de Jatim, ela passa de lá da cidade de Jatim, entendeu? Ela cortava logo a CE, que vai para Pernambuco, vai para Pernambuco, e essas provas, elas agressiam, não sabiam nem que, talvez nem encontrassem mais, entendeu? São 20 milhões de metros-pupos de água, entendeu? Que iam ser soltos, doidos, iam arrastar tudo, iam quebrar tudo, os canais da frente, olha, depois dessa barragem, lá de Jatim, tem uma, logo na frente, um outro reservatório, que é próximo a Brejo Santos, de Jatim a Brejo Santos, é por canal, e a doção, por canais, e aí, ela pega uma outra parte de canal, e chega ao Rio Salgado, o Rio Salgado, ele abastece o Jaguarim, aí o Salgado vem por gravidade, Quer dizer, até chegar no Rio Salgado, essa área seria destruída, com o arrombamento da barragem do Jatim. Por toda certeza, meu irmão, por toda certeza, quer dizer, essa é uma destruição grande, nós íamos adiar, a chegada da água, não só aqui em Fortaleza, mas nos municípios, que ela vai passando. Aqui no Vale do Jaguarim, deputado. É, ia trazer um transtorno para o Jaguarim, podia trazer um transtorno para o Jaguarim, o impacto, o impacto de 20 milhões, de metros-pupos d'água, rapaz, caindo na frente do negócio, indo ao seu bel prazer, indo sendo doido, entendeu? Pegando gente, pegando tudo, mano. É um absurdo, isso tem que ser apurado. Nós estamos pedindo, desde sábado, nós estamos pedindo apuração, nós estamos pedindo que o local lá seja isolado, que ninguém tenha acesso para não tirar os vestígios, mas o que nós chegamos à conclusão que foi uma explosão. Agora, quem tem a obrigação de provar isso são as autoridades competentes, especialistas, explosivos, que pode ser encontrado a competência de apurar a Polícia Federal. O Ministério da Integração Regional, através do Ministro Rogério Marinho, o governo já trabalha com essa hipótese também, o Convento Federal? Rapaz, ele, eu questionei o ministro na entrevista coletiva, entendeu? Eu disse a ele, em particular, que ele podia ter sido uma sabotagem, eu acredito que estejam trabalhando nessa vinha, entendeu? Nessa vinha de sabotagem, de mão humana, de explosão, entendeu? Isso é uma coisa muito grave, é gravíssimo. Gravíssimo, o senhor denuncia algo assim de extrema gravidade. Eu tenho muita coragem, porque é indício, eu sou policial, nós temos que trabalhar sobre indícios. Aqui não é uma coisa que estou criando, por causa da política partidária. Eu sou um técnico de segurança pública, antes de ser deputado, eu fui delegado. A sua vida foi dedicada a investigar crimes, não é? Investigar, e local de crime, local de crime, eu vou dizer de novo, local de crime, ele fala, ele deixa vestígios, entendeu? Ele deixa vestígios, e esses vestígios, a perícia tem condição de comprovar, entendeu? Ela tem condição de comprovar o que foi que houve realmente, entendeu? Eu estou me baseando aqui em vestígios, deixados no local onde houve o arrombamento, e por peritos, entendeu? Que examinaram as fotos, examinaram a situação e todos os dois disseram, olha, quando é explosão, fica os ferros retorcidos, os ferros enverga, o quebra, a maioria dos quebros, você vê que tem ferro bem grosso, entendeu? Que ele partiu. Como é que a água partiria um ferro desse, mesmo com a velocidade daquela, ela estava com uma velocidade muito grande, como é que partiu, como é que retorceu os ferros? Quando há explosão, os ferros retorcem, eles retorcem, eles encolhem, entendeu? Você pode ver na foto aí que eles ficaram retorcidos. O local de crime é muito claro, entendeu? É muito claro que houve uma explosão, não é? Tudo bem. Deputado Delegado Cavalcante, muito obrigado. Há algo mais acrescentado, deputado? Não, mas vamos continuar trabalhando, mas vamos continuar, entendeu? É averiguando a situação, é uma coisa muito séria e nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Nós temos coragem. Você testemunha disso que eu, como delegado de polícia, tinha muitas situações criminosas e as pessoas, inclusive Morada Nova, Morada Nova teve crime que aconteceu que eu cheguei no autor e me disse, não, o cara é inocente e tudo e a gente conseguiu provar, entendeu? Através da nossa experiência, na nossa responsabilidade, que houve um crime. E é essa mesma coisa, eu estou divulgando isso aqui com muita responsabilidade, desde sábado, que eu deixei todos meus afazeres, nós estamos empenhados nisso, e eu não posso deixar uma coisa dessa tão grave ficar impune, não posso deixar. Deu graças a Deus que houve um menor prejuízo, a obra vai ficar parada, todo o sistema parou, você tem uma ideia, Luiz Ló, tudo parou, toda a transposição parou, as comportas estão todas fechadas, a água que podia já já estar enchendo o segundo reservatório, Morada Nova Brasileira do Santo, parou, parou tudo, e se Deus o livre, a explosão, a barragem tivesse sido quebrada, a barragem tivesse sido arrombada, entendeu? A gente ia ter aí, talvez um ano para frente, vai reconstruindo a situação todinha, e mais, e mais gasto no dinheiro público. Fica pedir ao ministro, pedir já a pessoa ligada ao presidente que urgentemente processe segurança, como, você, olha, você tira uma coisa interessante, e é área de segurança, entendeu? Você está lidando com uma raiva, uma explosão acolá, o proibido é muito grande, você tira o do Castanhão, o próprio Castanhão, Castanhão é todo policiado, foi pela segurança privada, o Eixão, o que traz água até Fortaleza, ele é todo criticalizado, 24 horas, com segurança, com segurança privada, e nós estamos precisando lá, segurança privada, urgente, porque o senhor me chama atenção isso, porque para mim entrar no Castanhão, recentemente eu estive lá fazendo uma reportagem, de vídeo, inclusive, para mim entrar no Castanhão, eu tive que pedir autorização a uma pessoa, sendo um profissional de imprensa, pedir autorização a um dos responsáveis pelo Açude, e fui acompanhado, inclusive, por uma equipe de segurança, no trabalho de reportagem que eu fiz, e aquilo é louvável, é importante, e aí uma barragem como essa que o senhor fala, lá do Jati, recém-inaugurada, sem nenhuma estrutura de segurança, isso é muito preocupante. É, e agora eu digo que a construtora que está vacilando, que a construtora, ela não entregou a obra, entendeu? Ela está trabalhando com a obra, a obra não foi terminada, entendeu? A obra não foi terminada, a construtora, era quem para pedir ao Ministério, né, a devida segurança, porque nós já temos, nós temos um local aberto, um local que todo mundo tem acesso, e só uma pessoa, no período noturno, fica vigiando a casa de máquina, e os engenheiros bem disseram, nós não mutamos, porque se botar a cerca aqui, o pessoal rouba, se botar pouco segurança aqui, a negada é capaz de fazer uma maldade com segurança, quer dizer, tem que botar, a construtora tem que fazer um relatório, tem que mostrar isso para o Ministério, tem que botar segurança com gente, né? Tudo bem, muito obrigado deputado, boa tarde. Eu que agradeço, meu irmão. Portanto, esse é o deputado estadual delegado Cavalcante, matéria exclusiva, aqui para o Vale do Jaguaribe, esta fala do deputado estadual delegado Cavalcante, uma denúncia gravíssima, ele é um policial de larga experiência, a sua vida foi dedicada a investigar crimes, e crimes de todo tipo. Conheci o deputado estadual delegado Cavalcante, quando o delegado regional na cidade de Quixadá, na época apresentava um programa policial na rádio Monólitos de Quixadá, por isso não é uma rádio Monólitos, nem mais existe, e o deputado delegado, o delegado Cavalcante era delegado em Quixadá. De lá eu acompanhei como delegado também em Morada Nova. E na verdade, senhoras e senhores, a denúncia feita por ele é muito grave, mas é muito grave mesmo. Marcelo, tem imagem lá da barragem do Jati, para que o ouvinte possa entender exatamente com as imagens que nós temos a apresentar agora também lá da barragem. imagens da barragem que sofreu esse fato. Foi de sexta para sábado, sábado o deputado delegado Cavalcante inclusive estava lá. Libera aí, meu caro Marcelo Santos, imagem para o ouvinte e para o internauta que está na página Luiz Lopes com o Povo. Curta a página Luiz Lopes com o Povo, curta aí, e também seja um seguidor da nossa do Luiz Lopes com o Povo no Instagram. Inscreva-se também no canal do YouTube do jornal do Ceará.com e aí você acompanha as notícias, informações que nós temos. Você está vendo aí imagens. Inclusive interessante o fato de que tinha gente filmando na hora do do arrombamento da tubulação, foi arrombamento da tubulação, não foi da barragem, foi de uma tubulação. Imagens que estão aí na página Luiz Lopes com o Povo, não é isso? Marcelo Santos mostrando o momento em que a barragem, minhas senhoras e senhores, a barragem do Jati sofreu esse fato de uma tubulação estourar. E aí o deputado afirma que trata-se de ato criminoso. É sério o que diz o deputado.